António Abraga segue rápido. Uma jogada estudada agora por parte do Sporting. Recular um bocadinho o ataque Sporting esta. E é aqui que vemos Keito Matau. Faltam mais palavras para descrever aquilo que no mínimo só pode ser definido como um autêntico bulldozer. Uma espécie de compressor, de rolo compressor esta jogadora neozelandesa num grande ensaio para a equipa do Sporting. O terceiro no jogo, creio.